Música De acordo com o projeto, as delegacias deverão fornecer no ato do registro policial a relação das unidades hospitalares públicas preparadas para realizar a interrupção da gravidez. Ainda de acordo com a matéria, o aborto deverá ser consentido pela gestante e realizado por médicos. A Secretaria de Segurança, através da Delegacia da Mulher e das outras delegacias do Estado, elas serão obrigadas a informar as vítimas, aos familiares dessas vítimas, no caso de crianças, adolescentes, que ela tem, corre o risco dela ter uma gravidez indesejada e que ela pode optar por interromper essa gravidez ou através da pílula do dia seguinte ou através da interrupção da gravidez mesmo, se for o caso configurado. O projeto precisa ser aprovado em primeira e segunda votação no plenário, para só então ser sancionado pelo governador do Estado. Música Música Música